Oi, Prisco, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Já o somerígio? Só deixando claro, são 125 mil eleitores de Santa Catarina que não poderão votar, tendo em vista a questão da biometria e a decisão ontem lá de Brasília. É o STF. É que ontem nós falamos em 125. Exatamente. Mas são 125 mil. Quer dizer, aquelas pessoas, esses 125 mil, não fizeram o cadastramento biométrico, não foram lá e colocaram o dedinho, né? Exato. Tiveram o título cancelado. Aí estava correndo um recurso no STF e os ministros falaram, não, é o seguinte, está tudo cancelado. São quase 4 milhões no Brasil inteiro. Quase 4 milhões no Brasil inteiro. Não fez a biometria, não botou o dedinho, não está ok. É isso aí. Vamos lá então para o cenário local aqui de Santa Catarina, Jair Sumerígio. Então acabou, como você já previu aqui diversas vezes, acabou indo ao encontro e declinando apoio a Jair Bolsonaro. Claro, exatamente, num vídeo aí de 30 segundos, que começou a ser veiculado nas redes sociais hoje, ele se antecipa aquilo que não se sabe bem o que será, logo mais, a uma hora, daqui a 10 minutos, uma situação que vai se registrar em Ibirama. Doutor Jorge Telão, Jair Sumerígio, Jair Bolsonaro e Mauro Mariani. O que tem em Ibirama? Muito bem. Rogério Peninha Mendonça, deputado federal, o primeiro político de Santa Catarina a embarcar na canoa de Jair Bolsonaro. Inclusive estava aqui no estúdio, quando entrevistamos ano passado, durante 23 minutos, ao vivo, Jair Bolsonaro. São vizinhos de gabinete, amigos. Pois muito bem, ele está reunindo todo o seu grupo político do Alto e Médio Vale Itajaí e também do Vale do Rio Tijucas. São 34 prefeitos, vice-prefeitos e mais uma série de dirigentes partidários para declarar apoio a Jair Bolsonaro. Quem vai estar presente também? Mauro Mariani, também Jorginho Mello, do PR, Partido da República, candidato ao Senado. E também o tucano Paulo Bauer, correligionário de Geraldo Alckmin. Isso sem falar que o vice de Mariani, também tucano, Napoleão Bernardes, no sul do estado, há dois dias, já deu uma declaração sinalizando que vai fechar com Bolsonaro. Agora, a dúvida é a seguinte, Mauro Mariani vai estar lá presente e vai dar uma declaração um pouco ensaboada, não definitiva, como ocorreu com o Gelson Merígio, ou vai ser categórico? Essa é incógnita. Vamos aguardar, porque tem o seguinte, Fernando, se declara imediatamente apoio a Bolsonaro, perde o apoio do PT, os votos do PT no segundo turno. Aliás, conversei agora, pessoalmente, pela manhã, com o deputado federal Décio Lima, candidato do PT ao governo do estado. Está confiante que vai carimbar o passaporte para o segundo turno, mas, em não chegando no segundo turno, deixou claro. Quem estiver com o Bolsonaro está contra nós, porque a polarização da disputa presidencial é clara entre Bolsonaro e Haddad. Agora, deixa eu te questionar, o próprio Décio Lima disse aqui no estúdio que tinha já um rival na disputa, e que seria Mauro Mariani. Aí, quando ele declara apoio, agora, Gelson Merígio declara apoio a Bolsonaro, pode perder esse apoio que já estava meio que se desenhando, caso o PT não fosse para o segundo turno aqui em Santa Catarina, não é mais ou menos isso? Merígio fez a opção entre o provável apoio do PT, ou de setores do PT, e Jair Bolsonaro, que aqui em Santa Catarina está, segundo o time IBOPE, com 40% de intenção de voto. O candidato do PT não tem nem um terço dessa intenção de voto aqui em Santa Catarina. E outro detalhe, vale lembrar que Merígio tem na sua coligação o PDT, isso já foi falado aqui, o PDT, que tem Ciro, de candidato a presidente, o Podemos, que tem Álvaro, de candidato a presidente, o PCdoB, que tem Manuela, vice de Haddad, e também o PP progressista, que tem Ana Amélia Lemos, de vice de Alckmin. Mas, aparentemente, ele conseguiu construir essa situação, porque eu falei hoje de manhã com o Rodrigo Minotto, deputado estadual do PDT, candidato à reeleição, e foi claro, continuo com Merígio e estou com Ciro. E, pelo visto, a direção estadual do PDT não vai mudar de posição. Alguns, individualmente, desses partidos, é que poderão, de repente, abandonar Merígio.